Quem me vê cantando pensa que todo tempo é só alegria E que nessa vida nunca tive motivos pra chorar Quem me vê cantando nunca imagina, já passei noites escuras Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar Que mais não foi bem Os pés doendo com a purada do... E quantas vezes eu gritei Eu quero ouvir sua igreja Mas... Canta pra Jesus... Fazia o que? Renovar Me lembrava E palavra E ele dizia o que? Me lembra da nuvem de dia Então bebe, então bebe E lembra do maná do céu Canta Então tira o pé do chão Ninguém vai te tocar Ninguém vai te defender Eu defendo você Eu te abençoo lá Onde pisatete Pode pá Meu dor Eu tomo Cadê as sombra Pem de Eduardo E prazer Quando thread Eu sou Eu posso matá-lo Eu posso exaltá-la Eu disse, alguém não quer, eu disse, alguém não vai, lutar o contra, fizeram de tudo, eu sou na tua vida, eu vou te adençoar, eu tô, exalto, abato, tô, tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu posso matar, eu posso exaltar, isso eu quero te amar, de quem, de quem, de quem, de quem vai contender, de quem, de quem, de quem vai contender, de quem, de quem, de quem vai contender, de quem, de quem, de quem vai contender. Hoje é madrugada de vitória Pra sua vida nessa